Na última semana, aconteceram dois flagrantes de animais perdidos nas rodovias. Este aconteceu na MG 455, que liga Andradas a Santo Antônio do Jardim, próximo ao bairro da Barreira. Os motoristas que passavam pelo local tiveram que redobrar a atenção devido à quantidade de animais. O trânsito ficou lento e todos que passaram por ali tiveram que desviar das vacas. E na tarde desta sexta-feira, a cena se repetiu na mesma rodovia, só que no trecho que dá acesso à Ibitura de Minas, foi próximo ao bairro Tulia Preta. O animal estava no acostamento e atravessou a pista, colocando em risco a própria vida e também dos motoristas que passaram pela estrada. No trânsito, é preciso estar sempre atento.